Agora sai do circo. Sai do circo antes da hora. Agora joga graça, você não pode sair do circo. Você tem que andar ao lado dentro do circo. Tá galera, demode, demode. Já veio o work? Já foi, já foi. 3, 2, 1, circo. Vai. Entrei. Sem overdrive dessa vez. Cachoro. Nasso, tá de besta? Tô. Tá, vou tentar a granada então. Ok. Granada. Granada do outro lado. Não fui. Não. Tem que atacar ali. Agora foi. Aí, boa. Pulso, pulso. Boa. Corre. Corre. Caído. É. 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 Beleza. Takakura em tu aí, ô Daniel. Foi. Vai bala. É. Ó lá, granada ali. Tá comigo, tá comigo. Vai te dar um govador. Tirando na bunda dele, na bunda dele, na bunda dele. Valeu, valeu. 3, 2, 1. Circo. Circo, vai pronto. Bearhawk, fica parado. Pronto. Pronto, já é. É só procurar. É. É nada. Eu errei. Aguenta aí. Merda. Tá acertando aqui. Ai. Eu errei. Eu errei. Overcharge. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu errei. Já quebrou o ch**. É isso aí. Drone. Quebrou o drone. Quebrou. Não quebrou tudo. Daniel, vem aqui. Onde eu estou? Onde? Ai, ai. Pera, pera, pera. Deixa o ponto aqui. Você não toma bomba. Ah, tá. Show. Agora caiu. Ai, que bom. Tem três caras aqui. Entendeu? O que? Ele. 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 Agora foi. 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 Um. Entrei. 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 Ah. Não é nada. Boa. Entrei. Caraca, cara. Sumiu a vida ali, tira a porta. Ah, entrei sem querer. Passou por mim aqui. Não, foi por cá, não sai. Círculo no 3. 3. Círculo no 3. Foi. Círculo no 3. 3. 1. 4. 5. 3. 4. Eu não quero recuperar meu drone aqui, olha esse dedo. Ah, bota, velho. Cada um com seu quadrado. Cada um com sua torreta. Correta-1 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 Como é que é que não é que tem ninguém? E aí